O Oratório da Sagrada Família E esse é o Oratório de São José Dormindo Também ao lado da Igreja Matriz de Oficinas Próximo da Gruta de Nossa Senhora Desatadora dos Nós Bem-vindo Essa é a Carpintaria de São José Na Igreja Matriz São José Operária Em Oficinas Tubarão Você é bem-vindo E na Carpintaria Você encontra a Relíquia da Casa de São José Um presente da Custódia da Terra Santa em Israel Bem-vindo Paróquia de Oficinas Então